O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja são os pastores? Ou a equipe? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas. Mas elas não são a igreja. Sem elas, a igreja ainda continua aqui. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito. A igreja é você em uma missão. A igreja é você com um plano. Um plano simples. De estar ligado a Deus com os nossos serviços. De liderar uma célula. De viver usando seus dons e paixões. E passar a sua fé para aqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos desta forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja, tornam-se coisas que fazemos com a igreja. Deus deseja isto. O mundo precisa disto. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.